Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos, não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Para se falar dos frutos, é preciso primeiro se reconhecer a árvore, porque se reconhecendo a árvore é que nós podemos saber ou esperar que frutos virão daquela árvore. Por isso, acima de tudo, nós precisamos cuidar dessa árvore que sou eu, dessa árvore que é você. Se essa árvore é uma árvore de qualidade, é uma árvore boa, que foi cuidada, cultivada, essa árvore você pode ter certeza, ela dará bons frutos e frutos de qualidade. Não deixe que se estraga essa árvore que sou eu e sou você, porque os frutos que irão brotar de nós não serão os melhores frutos. Mas se cuidarmos bem dessa árvore que é cada um de nós, que frutos maravilhosos não darão do nosso coração, da nossa vida? Nós muitas vezes geramos frutos estragados, nós muitas vezes geramos amargura, ressentimento, mágoa, nós muitas vezes geramos de dentro de nós o pior de nós, o ressentimento, o ódio, as palavras duras, pesadas. Nós muitas vezes deixamos sair de nós coisas azedas, estragadas. E eu digo a você, não é o fruto que é o problema, mas é a árvore que gerou esse fruto. Por isso cuidemos bem dessa árvore. Uma árvore para ser boa tem que ser adubada, cultivada, mas tem que ser lapidada. Quando ela dá um ramo que está estragado, tem que cortar, para que dê um ramo melhor. Então, não tenhamos medo de cuidar de cada um de nós. Cuidar das nossas atitudes, mas acima de tudo cuidar do nosso coração, porque é o coração que gera as atitudes. É preciso cuidar dos sentimentos que nascem dentro de nós. Não permitir que nasça e se nascer, não permitir que cresça dentro de nós. Aqueles sentimentos ruins, aquelas más inclinações, aqueles desejos tenebrosos, maldosos e assim por diante. Porque aquilo que concebemos dentro de nós é o que permanece em nós e que está lá dentro. Ninguém está vendo, mas o coração está guardando, a mente está ali mantendo. E a qualquer momento aquilo vai gerar coisas negativas e ruins para nós e para os que estão próximos de nós. Para que possamos continuar dando e produzindo os melhores, os mais saborosos frutos, cuidemos para que esta árvore seja boa e de melhor qualidade. Deus abençoe você.